Vossos doos agradecemos A emoção foi o sentimento que marcou a missa de corpo presente, a despedida de Frei Felipe Gabriel Alves. Com o caixão lacrado, a missa foi presidida por Frei Alexandro Ciarnoski e concelebrada por Frei Antônio Mazzucco, Frei Oswaldo Lino Luiz e Frei Alain de Matos Leal. A missa foi realizada na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo e transmitida pela TV Sudoeste, Rádio Selina Alta e redes sociais. Na homilia proferida pelos freis, destaque para a atuação de Frei Filipinho junto à comunidade patobranquense. Sua alegria e entusiasmo ao servir a igreja ao longo dos 18 anos que esteve trabalhando na paróquia São Pedro Apóstolo em Pato Branco. Ele tinha um relacionamento amoroso, profundamente amoroso com todas as coisas. Chamava tudo de irmão e de irmã. Irmão Sol, irmã Lua, irmão Boi, irmão Burro. E com a morte, também não foi diferente. Ele chamava a morte de irmã morte. Pouco antes de morrer, fez um dos mais belos hinos, poemas de todos os tempos. Saudando a morte como a irmã morte corporal da qual ninguém pode escapar. Queridas, queridos, só posso dizer, Frei Filipinho entra hoje no céu rodeado de anjos e de santos, sobretudo das criancinhas, dos anjos, das crianças que ele tanto amou. Frei Filipinho vai com Deus. Frei Filipinho foi sepultado no mausoléu que fica ao lado da igreja matriz. No local também foram sepultados Frei Nelson Rabelo, Sérgio Reilich, José Monteiro, Vitalino Turcato e Florentino Barrinuevo. Música 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 Amém.